Oi meus amores lindos do meu coração, tudo bom? Chegou aqui uma caixa com algumas coisas que eu não sei o que é e vou mostrar pra vocês agora. Ricky! Vé? Hã? Porque é, estou gravando. Olha só gente, veio dar. Pega a tesoura. Nossa, o que será que é? É da Renata. Renata C. Antunes. Conheço. É um amor de pessoa. Gosto muito de você, Renata. Eu pensei que fosse de outra pessoa. Ih, dá pra ter um instituto com isso aqui. Nossa. Tem uma cartinha. A primeira coisa que eu faço sempre que eu recebo um recebido é ler a cartinha, né? Que eu acho que a gente tem mais conhecimento. Nossa, que cheiro gostoso. Hum. São perfumes, gente. Não, eu falei pra ela que eu não trouxe nenhum perfume dos Estados Unidos, porque eu queria comprar no Brasil. Eu amo os perfumes daqui, da Avon, da O Boticário, da Natura. Qualquer perfume que seja do Brasil, eu amo, sabe? E olha só o que ela mandou. Colônia da Magali. Nossa, da Magali, Ricky. Olha que lindo, gente, que ela mandou pra Gigi. Nossa, menina, você é um anjo. É um anjo mesmo. Nossa, eu amei. Amei todos. Já amei todos, sem brincadeira. Que lindo. Eu gostei do cheiro desse. Vou cheirar esse daqui também. É suave, eu gostei. Aqui tá um perfume tão... Hum, cheiro exalando pelo ar, sabe? Maravilhoso. Olha só os perfumes. A gente tirou todos. A Gigi tá ali. Só porque eu decido gravar, ela começa a chorar. Acho que ela não gosta das câmeras agora, não. Esse daqui, gente, é de maçã do amor, de napolitano. É delicado mesmo. Acho que esse daqui é um dos meus favoritos, porque é bem delicado o cheiro. Tem esse daqui da Gigi, da Gigi, da Gigi. Olha que lindo. Vou usar todos, com certeza. Dá um pra minha mãe. Ela gostou de um. Tantos perfumes, né? Ai, que lindo. Que chique, que chique, que chique. Eu amei esse daqui. É muito bom. Tchê. Vou deixar o arroba tudo aqui. Na descrição do vídeo também, na tela. Pra vocês irem lá. Porque eu acho que era de Osasco. É de Osasco. Pai, olha só o que minha mãe fez, pai. Colocou a fralda da menina errada. Ela colocou a frente, pra trás, e atrás, pra frente. Ela foi. Mãe não sabe mais, não? Por isso que vazou, gente. A gente fez xixi tudo em mim. Foi muito... Não, 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 não. Mãe. Oi. É, hein, Daniel. Eita. É que, gente, eu não sei usar o arroba americano. Eu tô acostumada com as brasileiras mesmo. É fácil, mãe. Olha o mesmo daqui. Não, mas tem a diferença. Ih, eu não sei ler inglês também. Aí eu coloquei duas, achando que era assim. Vamos lá. Coisa linda que tem. Ela fica quietinha com o Fábio. Qualquer homem que pega a xixi, ela não chora. Agora a mulher, ela chora. Essas mulheres... Eu tenho ranço de mulher, né? Tá certo. Vê? Só a teta, mãe. Só a teta, mãe. E ela ficou lendo, né? O que foi? É que ela tá... Desculpa. Oxi. É pra gente. Legal, tá lá. Legal, tá na escola. Também porque sabe como tá na cama, vai pra galera. Não quis, não. Já saiu. Ficou olhando pra mim, ó. Tocito. Tem que abrir, Fábio. Tem que abrir aí o saco de chocolate. Eu vou, já vou. Tem que ir aí, ó. Ela fez o amor da minha vozinha. Sai de mim, vó, véi. Meu Deus do céu. Estou trabalhando. E meu pai tá fazendo o que, pai? O amor, você não tá fazendo o que? O que que é isso? Isso aqui é pimentão, é abobrinha, chuchu e batatinha. Que delícia! Vai ser aquela carne deliciosa. Carne seca, não é? Carne seca. Eu amo. Minha carne favorita. Muito bom. Esse vídeo aqui, eu acho que vocês já vão ter assistido. Pode falar, papi. Prato do dia. Prato do dia? É. É o que eu mais gosto, né? Carne seca. Então. Eu amo a carne seca. Eu não como, né? Eu comi e batata. Mas agora... Não pode por causa da pressão alta. É, não como. Por que de limão você gosta de banana não? Cadê a careta, Gigi? A casca, pai. A casca pode dar afta, não pode? É, pode. Não queria dar essa casca. Eita. Ela não queria dar não, né? Mostra a pérola pra ela, Du. A gente dá o vídeo meio-dia. Já são 3h43. Quase 4 horas. Eu preciso me arrumar e sair. Tô comendo arroz, feijão, batata, carne seca e chuchu e abobrinha. O Vick tá jogando. O Gigi tá atendendo a dormir. Tá lutando ainda. Tá bom. Já já vou me arrumar. Então acho que eu vou ter pra gostar esse vídeo hoje. Estamos prontos, gente. Só agora que o meu vídeo tá... Aqui demora muito pra subir vídeo pro canal. Tipo... Desde aquela hora que eu fiz upload. Já são 6 horas da tarde e ainda tá assim. A Gigi, os dentinhos dela, ela tá nascendo. Então ela tá muito chatinha. Que dó do meu neném. Agora dá pra ver a pontinha. De um já tá grande. Porque é o de cima. E o outro do outro lado tá nascendo agora. Então vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pegar a bolsa. Deixa eu chamar o Uber. E vamos, que vamos. O biscoito tá quieto, viu? É isso aí, hein? É coninho, mãe! Que aí, tá aí, hein? Não, como é que é? Não tem que ter outra mangueirinha. Não, Daiane, que é. Que nojo. O que? Eu não sei não. Isso é o que? É pra sugar o catarro. Mas tem que ter outra mangueirinha, menina. Não, mãe. Tem que ter um filtro. Eu esqueci em casa. Como é que é o filtro? Ok, vamos solucionar esse problema. Imagina eu tô lá limpando o catarro da Gigi, vem tudo na minha boca. A irmã Maria limpa a menina da Sandra, mas ela vai, eu vou pra um lado e eu vou pra ela assistir. Eu acho que tem que colocar aqui, mãe, um pedaço de bloquear, né? Eu tô brincando. Mas como vai bloquear? Não sei, Daiane, e agora? Calma, Gigi. Você quer pro seu nariz? Eu achava, eu achei, tá? Achou? Não, é que bom. Ó, Daiane. Oxi. Ah, entendi. Eu não trouxe o filtro, mas eu vou colocar papel, ó. Daniel, o que diz que quer comer um miojo, é? Bota, Daniel, com papel. Olha. Vai entrar, papai. Ai, filha. Tô, filha. Ai. Não, eu gosto. Agora coloca aqui, mãe. Agora, você tem que botar no barro. Super. Aqui, pai. Tô, olha. Aqui, pai. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Gigi. Nossa, Daiane. A irmã Maria sabe, hein? Tem que segurar as mãos. Segura as mãos, velha. E aí, tu não vai engolir, não? Não, não vai engolir, não. Por quê? Porque não é água. É mais sólido, né? Eu acho que é. Tu botou papel? Previsão do tempo, para hoje à noite. Bixby, por favor, abrime o YouTube. Pode parar, Daniel. Oi, Diva. Oi, Yasmin. Tudo bom? A Bianca tem que vir aqui, Diva. Saudade da Bianca. Saudade da Bianca. Bianca, fala oi para o meu canal. Ai, isso é ridículo. Fala logo. Oi, gente. Fala oi para o meu canal. Oi. Fala oi, Yasmin. Oi. Manda um beijo para a sua amiga, que não pode vir. Oi, Mayara. Beijo. Fala, oi, Mayara. Um beijo. Oi, Mayara. Olha o seu beijo. Deixa o negócio de novo. Muito bem? Aí, o Caetano foi lá do prático, mas, né? Puxa. Aí, a moça deu o dinheiro. Aí, vem na mesa, assim, uinho, 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 uinho. Certo, gente, vamos de medo de ser assaltada. A tira na mesa, te manda a mesa, né? Eu tô com a mão. Eu fiquei só, eu tô com a mão. Você tá mais super certo, né? Pra poder pegar de zoom. A Bianca. A filma da empresa. Então, vamos ver que ela tinha acabado mil reais. Aí, já tinha que pagar. Tá junto da mesa da gente, cartou, foi lá. Aí, o Fábio... Ele tá lendo o livro? Aí, pegou o corpo e foi pra dentro do carro. E não vi, não. Não vi saiba de carro, hein? Não, ele tava de pé. Aí, quando chegou... Aí, deu-se a sorteio. Oi. Vou levar você quando era. Assusta, não. Aí, ele olhou pra minha cara, assim, ó. Foi embora. Mas ele roubou? Não. Nem levou. Eu tava com dois mil reais dentro da carteira. Nossa. Aí, eu fiz isso, assim, ó. Eu fiz, assim, a carteira não tava aqui, eu fui pra te piser em cima. E ele não viu. Aí, eu... É mesmo? Tem que ser esperto. Ele olhou na minha cara, assim, olhou. Aí, não pegou mais ninguém. Foi embora. Saiu um idoso. Saiu um idoso. Sabe quem é? De dois. Um branco e um... Você conhece? Não vai, então. Aí, eu disse, não, assim. Aí, ele me encontrou ali, falou lá. É o meu dedinho, mas aqui, pelo amor de Deus, me despediu que você, eu vi você ali, sua filha e os seus filhos. E tudo criado. Não, isso acontece. E você, Dayane, já foi assaltada? Eu não abraço a Deus. E você, Diva? Só a Bianca, boca aberta? Eu também não. Graças a Deus. Não, nem quero ser. Minha tapioca com você lá na... Lembra? Bianca, ele tá onde que dá? Me dá de olho. Tão pagando o que fizeram comigo, né? Tão pagando. Ei, Bianca, quando os homens foram tentar te assaltar e colocaram o revólver nessa cara, você viu o rosto deles? É, ele veio aqui, o neném dele. Mas ele colocou mesmo. Aí você deu, você falou, ai, tá bom, pega. Não, tudo bem, mas você falou o que pra ele? Ele falou, passa o celular, passa o celular. O que você falou pra ele? Ele não falou o celular, ele falou, passou pra Deus. Eu falei que ia pra ele, peguei e jogou. Aí ele pegou o celular. Tio, eu falei. Mas existe o pano de laranja. Ela roubou bem a laranja. É bom, Daina, ela chupar, sabia? A laranja que é pra ela tirar a gripe, né? Cuidado com o caroço, mulher. Tirou a pano, engoliu. É bom que pra gripe é vitamina C, sabia? Tá gostoso isso já, laranja? Tá? Apetite! Oi! Laranja! Laraninha! 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 Ô, mulher, bota um travesseiro ali. Ela gosta de ficar batendo na cabeça. Ah! 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 Ela gosta de laranja, né? Ela gosta de laranja, né? Ela gosta de laranja, que é limão, mulher, pra meninos. É. Doideira da limão. Beleza. O que é isso? Daninha. O que é isso, mãe? Não, o que é isso? A boca da Gigi. Ah! Mulher! Quer sair à noite, quer andar lá na rua. Quem? Ah, agora é noite, não. De dia. Vicky, mãe. Vicky. De dia. Ei, de dia. É o que é? A ladeira. Fala pra ele de dia. A ladeira? Durante dia. Durante dia, o que? Ah, não. Não, não é pra nem gulicar o tempo daí. Olha. É também. É, é. Oi. 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 Bom. Rápido, ele tá saindo. Então, vem aqui. Teve cola de escola? E aí, saiu? Não. Vem, mãe. Essa cola é de quando? É de quando você cola, Daniel? Ela? Deve ser... Cadê as colinhas? Tá na caixa, Daniel? Não tem colinhas na caixa, não? Não. Não é leite, não. Tá, gente? Leite. Leite. Eu errei. Por que você não cola na parede assim mesmo? Ai. Meu Deus, que força. Rápido. Põe a cola na outra montagem. Dá até medo de vim cá. Pega ali, mãe. A casa... O negocinho de... Band-aid. Eu vou colocar a band-aid. Ah, band-aid. Outra log, gente. Eu vou colocar a foto da minha mãe aqui. Eu vou falar o quê? Hein? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Ah, o que é isso? Vem, essa mulher. Quando foi ele, você fala, é. Vem, você fala, é. Ai, Daniel, eu me lembro das plantas. Olha nós. Olha nós. Ai, Daniel. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mano, não tem cola, não tem durex. Olha o que a gente faz. Mandante. Colocou mandante. Agora vamos esperar, vamos ficar conversando no canal. Como se esse quadro estivesse aqui desde o primeiro dia que a gente chegou. Como se nada tivesse acontecido. Ai, Gigi. Nem olha também. E aí? Não há um. E aí? Não há um. Tenha um. E aí. Ok. O que você está rindo? Eu realmente lembro. Eu lembro. Ok. O que você quer? Eu tenho meu lado Olá, Tricky Não viu ainda Nem presteu atenção Ricky, o que você está procurando? Aqui? Ah, meu nome não Onde? Mãe, onde os cotonetes? Oi? Você está tudo aí Você está brincando? Não está lá dentro da bolsa Não está dentro da bolsa? Aqui? Eu tenho que pedir de brincadeira Eu não sei O que é isso? Eu gostei de você Eu me soo também Eu me soo Ricky, eu não sei Eu sou linda, né? Pode Falou a senhora, mãe Falou a senhora Fica aqui na cama para nós Sou linda Bom dia Não deu para finalizar ontem Acho que vocês já perceberam Ontem também a gente não fez quase nada Era para a gente ter saído, não saímos E agora minha mãe está aqui com a Gigi Eu vou me arrumar Porque a gente está para o centro hoje Vou ver que já está pronto A gente está esperando Pronto entre aspas Porque ainda ele está com a calça do pijama Mas a Gigi Ela está gripada O nariz escorrendo Ela acordou tipo Uma vez na noite Antes da gente dormir Ela acordou chorando Acho que por causa da garganta Aí eu suguei O catarrinho do nariz dela E ela dormiu melhor Agora eu vou me arrumar A bagunça aqui Ai gente, esses perfumes maravilhosos Lembrando vocês Que querem comprar perfume Ela é daqui de São Paulo mesmo Mas entrega para todo o Brasil Inclusive eu vou deixar todas as informações Passando aqui na tela E na descrição do vídeo Para mais informações Você que é inscrito no meu canal Se quiser adquirir 10% de desconto Você tem que ir lá e falar Vim pela Daiane Mica E aí ela vai saber E vai dar 10% de desconto para vocês Maravilhoso, gente Sinceramente Não tem um aqui que eu não tenha gostado Eu gostei de todos, todos, todos Olha, e eu vim na intenção De comprar perfume do Brasil Para levar para lá Porque eu gosto dos perfumes daqui E olha só como Deus é bom Eu ganhei perfumes Agora eu não vou precisar mais me preocupar Tipo, se acabar E agora? O que que eu faço? Não, não vou mais precisar me preocupar Eu vou me arrumar Hoje meus planos são De ir para o centro Mas vocês só vão ver no próximo vídeo, tá bom? Porque eu quero tipo Filmar todos os dias um vídeo diferente Então é isso Agora eu vou me arrumar Vocês vão ver no próximo vídeo Vou almoçar também Nós vamos partir Tá aí Então se você gostou Não esquece de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreve no canal Ativa o sininho para sempre receber as notificações Beijo para todo mundo Fiquem com Deus e tchau